Dia 8 de março, dia internacional da mulher. Este dia é especial porque Deus te criou para curar, acalentar, alegrar, ensinar a prosseguir. Quem segura uma mulher determinada a vencer? Entusiasmo, motivação e otimismo são especialidades da mulher. É com grande satisfação que estamos aqui hoje para parabenizar a todas. Muita saúde, muita paz, muitas alegrias. E que todas as intempéries da vida sejam barradas por nós. Feliz Dia Internacional da Mulher. Feliz Dia Internacional da Mulher.